móvel ou bancada para cooktop de indução uma coisa tão simples, mas se você não se atentar a alguns detalhes pode ter problemas ali na hora da escolha e se tiver opção de escolha quando a gente decide em adquirir um cooktop de indução para aproveitar todos os benefícios que esses produtos trazem tem um item de extrema importância que é onde você vai instalar, vai deixar o seu cooktop normalmente o que acontece é quando a gente já tem uma bancada e a gente só adequa as medidas dela para encaixar o novo cooktop de indução normalmente quando se tem cooktop a gás as dimensões do cooktop a gás e do encaixe são bem menores, principalmente na profundidade nesse caso mantém-se a mesma estrutura que já tinha a resistência ali do móvel e da bancada para suportar o cooktop, a gente vai falar mais sobre isso na sequência outro caso é quando a gente quer comprar um móvelzinho daqueles móveis que compra ali para utilizar em cooktop a gás e quando você vai pesquisar eu vou compartilhar a tela aqui com vocês você pesquisa ali balcão para cooktop de indução e você só acha ali, eu pelo menos não achei nenhuma opção específico para cooktop de indução você acha ali só armarinhos mais simples para cooktop a gás aí vem aquela pergunta esse tipo de armário aqui dá para a gente instalar o cooktop de indução a resposta de logo de cara é não principalmente por causa das medidas a maioria deles tem no máximo ali de profundidade que é a medida que mais interrompe ali na escolha dos móveis tem ali no máximo 50 centímetros de profundidade mesmo os que não aparecem aqui um cooktop a gás instalado em cima quando você abre para ver as dimensões as dimensões são reduzidas principalmente na profundidade igual eu falei e eu vou mostrar para vocês aqui na prática nesse site Corte Cloud um site muito bacana ali para você projetar seus móveis eu fiz aqui um exemplo basicamente você pega esse projetinho praticamente pronto né eu só fiz algumas alterações de medidas mas o que a gente precisa se atentar aqui na escolha do móvel para o cooktop de indução começando aqui com a primeira medida eu coloquei aqui 900 aqui ele está em milímetros mas são 90 centímetros vamos falar em centímetros ele está em 90 centímetros que é essa largura aqui ó basicamente essa medida ela vai te limitar ao tamanho do cooktop eu tenho aqui um exemplo essas são as medidas padrões que a gente utiliza ali para a cooktop de indução praticamente todos os modelos seguem essas mesmas medidas a única diferença é que alguns modelos os modelos mais compridos digamos assim que tem mais largura exemplo desse modelo aqui que é o IE80P ele só tem essa alteração na largura aqui como vocês podem ver aqui é o encaixe para o nicho dele então ele precisa de 49 por 75 e a medida mais padrão de 4 bocas precisa também de profundidade 49 e 56 aqui na largura então esse móvel aqui com 90 centímetros atende esses dois modelos quando a gente vai para a altura isso aqui não interfere em nada ali no cooktop de indução mas eu gosto de deixar ali pelo menos com 75 centímetros de altura considerando aqui eu não coloquei mas considerando que você vai colocar ali uns pés de 15 centímetros mais a altura da bancada que vai ser em torno de 4 ou 6 centímetros que vai ficar com a medida final ali do chão até o topo da bancada de mais ou menos 95 centímetros essa é uma medida que eu acho bem interessante aí mas pode variar aí conforme a sua altura mas vamos lá quando a gente fala aqui da profundidade profundidade eu me refiro a essa medida aqui ó esse móvel eu fiz ele aqui todo em 18 milímetros uso ele de madeira de 18 milímetros que tem mais resistência do que a de 15 vai ficar um móvel aí bem robusto mas essa profundidade ela tem que ser no mínimo eu coloquei a minha aqui com 60 centímetros que ele dá dessa ponta aqui somando mais a porta aqui ele dá 62 mas considerando aqui só o móvel ele dá aqui até aqui eu coloquei 60 centímetros porque a gente precisa voltando aqui ao exemplo de pelo menos 49 centímetros para encaixar o cooktop e mais pelo menos 5 centímetros para essa folguinha aqui de bancada mas se a gente voltar lá aqui ele tem 60 se você descontar ali os 49 que vai precisar para o cooktop vai sobrar ali 11 centímetros 11 centímetros dividido por 2 vai dar a medida que você precisa ali de mais ou menos 5 centímetros e meio isso aqui é um bom meio termo se você quiser diminuir essa distância aqui a sua bancada automaticamente ela tem que ser mais alta ou seja, nesse caso aqui é se o cooktop ele fosse entrar aqui para o cooktop entrar dentro aqui do armário ele precisaria ter a sua bancada precisaria ter menor que 5 centímetros a sua bancada precisaria ser menor do que 5 centímetros porque o cooktop de indução normalmente o espaço que você precisa daqui até aqui embaixo normalmente a maioria dos modelos você precisa de no mínimo 5 centímetros e meio claro que você é legal aqui em gole marca deixar 6 centímetros só que isso aqui com uma margenzinha já para não encostar em nada então eu falo aqui o mínimo do mínimo por exemplo quando você tem um armário desse daqui pelo menos aqui nessa parte não vai ter nada para encostar no cooktop ele pode descer aqui uns 2 centímetros que não vai ter problema nenhum agora quando você tem um gaveteiro aqui embaixo daí você precisa deixar o cooktop acima desse nível aqui para não encostar nada no cooktop mas reforçando essa parte aqui dessa distância aqui que é no mínimo 5 centímetros que ele pede na verdade você pode deixar essa medida até menos desde que tenha uma estrutura reforçada aqui no meu exemplo eu coloquei duas travessas que vai aumentar a resistência aqui na parte de trás se tiver é interessante também mas aqui na parte da frente normalmente onde a gente fica apoiado onde tem mais movimentação que precisa ter esse cuidado a mais por exemplo se você virasse essa travessa assim por exemplo se você colocasse uma ou até mesmo duas desse jeito ela tem menos resistência do que seria ela assim você pode colocar ela deitada para você ganhar um pouco mais de espaço só que nesse caso o cooktop ele já não encaixaria nessa parte você não teria espaço para encaixar os 49 centímetros aqui nesse caso aqui a bancada teria que ser pelo menos de 6 centímetros de altura então resumindo essa parte aqui não tem problema dela ser menor que 5 centímetros desde que tenha uma estrutura suficiente no móvel e na bancada para ela não ceder para ela não entortar para ela não acabar ali danificando com o tempo o seu cooktop a gente sabe que o vidro em geral todos os vidros eles tem uma bela resistência só que eles tem que ficar estável eles não tem ali margem de distorção não tem margem para variação pode quebrar mais facilmente e um erro muito comum que as pessoas cometem isso não só de cooktop de indução aí falando também de cooktop a gás porque caso vocês não saibam um cooktop a gás desses de vidro que a maioria deles são de vidro a resistência que os cooktop a gás de vidro tem em relação ao cooktop de indução a resistência do vidro ela é bem menor por quê? porque o cooktop de indução ele é uma chapa inteira ele é inteirizo vocês vêm aqui ele é todo isso aqui não tem nenhum ponto frágil nele já o cooktop a gás ele tem tantos furos ali que feito para colocar os queimadores tanto os furos para ligar e desligar o cooktop todos esses furos eles fazem ali um ponto frágil torna um ponto ali que querendo ou não deixa o vidro menos resistente por isso que um cooktop a gás ele tem o risco de quebrar muito mais fácil do que um cooktop de indução e nesse caso quando as pessoas colocam esses móveis mais simples que não tem nenhuma resistência só tem uma chapinha bem fina aqui vocês sabem qual tipo de móvel é esse que eu estou falando acaba aumentando esse risco de quebra agora falando aqui da bancada a gente fez o nosso móvel lá eu vou exemplificar com a bancada aqui em relação ao tipo de material da bancada não importa qual tipo de material você utilize você pode utilizar pedra granito mármore qualquer tipo de pedra qualquer tipo de madeira madeira mais rústica aquelas madeiras tipo compensadas qualquer tipo de pedra ou madeira ou compensados em geral desde que eles sejam resistentes e tenham um acabamento não tão bruto não tipo assim ele tem que ser pleno não precisa nem ter um acabamento liso digamos assim mas ele tem que ser pleno você não pode ter uma bancada ali que tenha vários vai e vem buracos e tal porque isso aí vai acabar gerando pontos frágeis no seu cooktop esse exemplo aqui eu fiz exatamente para aquele móvelzinho que a gente montou lá eu deixei com 900 na largura e 620 na profundidade na verdade 625 seria melhor porque ele passa um pouco a frente porque daqui até aqui seria o móvel e esses 25 2 centímetros e meio seriam a espessura da porta que é interessante que a bancada ela passe ali a porta passe os puxadores para que não caso vim escorrer água por aqui não cair direto no seu móvel mas vamos lá esse exemplo aqui é de madeira mas você pode utilizar com qualquer tipo de material igual eu falei nesse caso a gente tem 18 milímetros cada madeira se você for fazer de madeira e o cooktop precisar ficar acima igual eu falei ou seja o cooktop ele vai ficar ele não vai ele não vai passar aqui para baixo ele não vai descer aqui ele vai ficar no nível de cima aqui então essa bancada ela precisa ter no mínimo se for fazer de madeira 3 camadas de madeira que no total somam ali mais ou menos 55 centímetros e meio mais ou menos que é o suficiente ali para a maioria dos cooktops se você for fazer de pedra a pedra também tem que ter 3 camadas porque o padrão de pedra que é utilizado ele tem 2 centímetros então se você colocar 2 camadas vai ficar 40 então não vai atender você precisa de colocar 3 camadas que vai dar o total ali de 6 centímetros e essa pedra ou madeira também precisa ser estruturada no caso da madeira que é mais frágil que a pedra se você colocar 3 camadas aqui inclusive onde estava instalado o cooktop lá na outra casa era exatamente esse modelo aqui ele tinha 3 camadas 1 camada 2 camadas e só mais 1 camada aqui e é feito o corte na bancada exatamente nessas dimensões aqui que é 49 por 56 ou se for o modelo maior 49 por 75 igual eu falei normalmente a única variação de medida que tem é na largura esse comprimento aqui praticamente todos os modelos tem 49 centímetros de profundidade outro detalhe que costuma gerar muita dúvida em relação quando você vai instalar um forno embaixo do cooktop qual que é as dimensões mínimas para você instalar um forno embaixo do cooktop de qualquer objeto até o cooktop precisa ter pelo menos ali os 6 centímetros isso aí para a maioria dos modelos considerando que o ponto de partida do forno é exatamente onde está essa parte digamos que seja um forno aqui você vai considerar as medidas do forno as distâncias mínimas do forno baseado no manual do próprio forno isso aí não é um padrão geral porque cada forno ele tem ali ele pede ali um sistema de exaustão um pouco diferente um do outro então tem que seguir as medidas mínimas que o forno pede e as medidas mínimas você vai considerar no final desses 6 centímetros que você vai começar a considerar as medidas mínimas do forno ou seja instale seu cooktop deixe 6 centímetros ali em relação a qualquer coisa que tiver aqui embaixo quando for instalar o forno elétrico considere as dimensões aonde vai ficar a exaustão onde tem a ventilação de ar do forno conforme o próprio manual do forno porque existem fornos que eles tem um isolamento melhor tem os fornos que tem um isolamento pior então tem que considerar o próprio manual do forno e não o do cooktop do cooktop você precisa se atentar que precisa ter essa área de ventilação nesse exemplo aqui de instalação é como se fosse fechado não sei porque existiria uma coisa assim fechada mas eles deixaram aqui essa ventilação aqui normalmente vocês verem aqui no próprio projeto que a gente faz todos os armários que a gente tem ou ele é desse jeito aqui deixa eu até deixar ele assim pra vocês verem internamente ou ele é assim ou ele tem uma gaveta aqui ou seja o ar ele acaba circulando aqui não é uma coisa totalmente selada não é uma coisa totalmente isolada então em relação a isso é bem tranquilo beleza sabendo disso quando você vai adquirir um cooktop de indução não tem opção pelo menos eu não achei se você achar se caso eu achar eu vou deixar aí na descrição algum modelo que seja interessante mas quando começar a aparecer provavelmente vai ser esses modelos mais simples é bom você se atentar um pouco em escolher um modelo um pouco mais decente porque você acaba investindo um valor legal ali no seu cooktop você não vai querer que ele fique instalado ali de forma bem simples então as opções que a gente tem em relação a móvel ou você vai numa marcenaria se atenta a essas medidas mínimas passe essas medidas mínimas do seu cooktop para instalação ou se você mesmo for fazer alguma coisa você se atente a essas medidas mínimas também ou utilizar como esse exemplo aqui esse site é um site bem legal está para sair um vídeo com mais detalhes sobre esse site aqui mais passo a passo mas aqui você consegue fazer esses projetos aí só acha aí perto de você uma marcenaria parceira do site daí basicamente você faz tudo por aqui você manda as peças chegam todas cortadas na sua casa aí você só monta tem outros sites também mais ou menos desse estilo inclusive aqui no canal tem o vídeo de como eu montei a minha cozinha utilizando esse site aqui vou deixar aí na descrição também se ficou qualquer dúvida ou algum complemento adicional já deixei nos comentários se gostou do vídeo aproveita para deixar seu like aproveita também para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal tem bastante conteúdo bacana com certeza algum deles pode te ajudar principalmente sobre cooktop de indução tem sobre instalação uso de panelas corretas para cooktop de indução que é um item que as pessoas erram muito tem lista dos melhores cooktops tem bastante conteúdo legal e esse foi mais um vídeo até o próximo do primeiro professor o d'ex d'ex